A Globo deve anunciar em breve um nome forte, como a grande intérprete da vilã do remake de Vale Tudo, Odete Roitman, sucesso da teledramaturgia em 1980. Segundo o Jornal Extra, Fernanda Torres é quem deve assumir o personagem que feito por Beatriz Segal agora, a emissora carioca está em busca de encontrar um nome para ser a Heleninha. E aí pessoal gostaram da polêmica escolha que a Rede Globo fez para esse personagem tão icônico da história da dramaturgia? Legenda Adriana Zanotto